Vem, adora, eu que sou amor, nada pode acabar com a outra, não existem cristãos que contenham a voz de Deus, de adora. Vem, adora, eu que sou amor, nada pode acabar com a outra, não existem cristãos que contenham a voz de Deus, de adora. Vem, adora, eu que sou amor, nada pode acabar com a outra, não existem cristãos que contenham a voz de Deus, de adora. Vem, adora, eu que sou amor, nada pode acabar com a outra, não existem cristãos que contenham a voz de Deus, de adora. Vem, 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 adora.